Bom galera, kaká, bala mara aqui, sejam bem-vindos a mais um de um canal de Rocket League E galera, nesse vídeo aqui estamos para jogar naquele mapa do Yoshi Aquele circuito lá, que é o mapa da Workshop Que eu já fiz um vídeo nesse mapa mostrando as coisinhas e tudo mais Que é um mapa mais de corrida É literalmente aquele mapa que a gente tem no Mario Kart aqui no Rocket League E basicamente vai estar eu e mais três pessoinhas aqui E a gente vai fazer um modo corrido, uma disputa literalmente aqui no Rocket League Com cinco voltas e a primeira pessoa que faz as cinco voltas ganha Então vai ser basicamente isso e para ficar ainda mais divertido A gente está com aquele robo que tem a botinha que você chutou para fora do mapa O tornado e tudo mais, só para atrapalhar e deixar ainda mais engraçado Então eu espero que vocês curtam Lembrando que não se esqueçam aqui do like, de se inscrever E usam o código KBLG logo sem 6% de desconto Lá você espera que o preto jogo chega e tudo mais Mas bom, galera, bora ir para o mapa Só bora para a partida Oi, galera Bom, como vai funcionar, cara? Sabe aquele mapinha aqui? O mapinha do Yoshi E os caras me deixaram sem controle aqui, mano Que beleza Sabe aquele mapinha lá do Yoshi que eu mostrei aqui para vocês em um vídeo recente? Que é o mapa da Workshop, mano Que os caras fizeram, mano Que mapa sensacional O mais legal que agora É... Esse mapa, ele não está mais bugado na questão da textura das árvores e tal Então, mano, olha como esse mapa está bonito Caraca Me tacaram para fora bonito agora, mano É, mas olha que o mapa está muito bonito, cara É muito bem feito É literalmente aquele mapa do Mario Kart Da pista do Yoshi que a gente tem, véi Que tem até um corte caminho, véi É o mapa literalmente igual Igual o do... O do Mario Kart E se você olhar o mapa de cima É a carinha do Yoshi, mano Que é muito legal Eu acho que eu não vou conseguir voar Porque eu não estou com o bucho infinito Mas acontece, né, véi E aí a gente vai fazer aqui uma corridinha de cinco voltas E é aquela coisa, mano Se você cair para fora da pista Você volta para trás E... E também, tipo Teremos aí o Rambo Como, por exemplo, esse aqui, ó Que se eu encostar aqui no tocho Eu vou explodir ele Só que está fugindo de mim Olha que safado Tá, eu encostei em outra pessoa Está valendo Mas aí vai ter, tipo, esse aqui Que você explode a pessoa só de encostar Vai ter aquela luva Luva não Aquela bota que você chutou oponente O de trocar de posição e tudo mais Então, véi Vai deixar muito divertido Lembrando que vai ser cinco voltas E vamos ver aí quem vai ganhar, cara Aí, galera Já estamos aqui na corridinha, mano De Yoshi Aqui a carinha de Yoshi Aqui, mano Que da hora Muito bem feito o mapa E, bom Está aqui o Luffy, mano Salve, Luffy Opa O Notch E aí E o Toche Beleza, então Beleza E, bom A gente só bora, né Entrar aqui nas equipes Vou logo na equipe azul Quando eu falar já vocês entram, beleza Vai na equipe laranja Sei lá Fica dois, dois Então Três, dois, um E já É porque eu quero ir para a equipe azul Porque meu carro está bonitinho Sabe como é Mas, boa sorte E bora lá Eu vou matar todo mundo É o vivasso mesmo Opa Já me tacou ali na parede, cara Nossa, quase que eu caio Alguém já caiu Eu vi O carro aqui já ficou preso Que isso Estou esperto, mano Vai carrinho Por que eu não pego o Bush, mano? Eu passei em cima do Bush Não pegou Fiquei bolado, jogo Eu não peguei também Vai, jogo Ai, Toche Corre, corre, corre Ah, que isso O Toche O Notch me tacou Tipo, no mata ali Literalmente Eu fiquei até preso Ai, meu Deus Eu trovi aqui na parede Vamos, vamos, vamos Nossa, eu vi um negócio Muito legal agora Isso daqui vai ser muita bancada Olha isso Ah, não Ah, eu caí para fora ainda Nossa, eu caí Que isso Eu voltei para o início Que isso, mano Esses caras estão mudando tudo, velho Eu vou caí Oi? Estava do lado do início, a galera Ah Ah, não, de novo não Ah, de novo eu caí para fora Opa, olha, agora eu roubei Roubei sem querer aqui Tô punido duas vezes aqui Eu ia cair na água Eu caí, sabe aonde? Dentro, tipo, do negocinho aqui do Tony Eu nem entendi o que aconteceu Cadê o Luffy? Tô Agora tem a segunda volta Segunda já? Acabei de dar E aí, Luffy? Luffy passando aqui por mim de novo, cara Tchau Não Ah, foi embora Ah, eu tenho que voltar Aí, segunda volta, garoto Pegamos o boost Eu nem sei em qual que eu tô Acho que eu tô na segunda agora Nossa, tô caindo infinito aqui, velho Meu Deus Já já a gente vai perder É, tipo, quantas voltas cada um fez, tá ligado? Mano, eu não pego o boost, velho Que raiva Ai, tô travado Ah Mano, eu não parei de cair, velho Tá lá no infinito Ué Volta, volta Respawland, tipo Muda de equipe e volta Que às vezes buga mesmo Ó, o Luffy aqui Oi, Luffy Tchau, tchau Voltou aqui na minha frente, assim Opa Eu acho que ele morreu Quantas horas? São cinco Eu tô, acho que na terceira Eu acho Na terceira Ó, fazendo aqui curvinha Na velocidade Ai, mano O Toshi Acho que tá na minha frente ainda, velho Que eu não passei o Toshi Quem tá em primeira? Essa é a minha dúvida Tava o Luffy Só que o Luffy bugou bonito, cara É, sim Ai, que isso Eu dei aqui, velho Que agonia Mano Ô, Toshi Pode pegar os boosts, cara Eu tenho que pegar os boosts Eu não consigo Não vem Vai, vai Que zoa Calma aí Deixei um cara aí sem controle Não fui eu Nossa, quase que eu troco de lugar ali Oi, Toshi Tô chegando Ah, o carro virou, mano Quarta volta Acho que agora Opa, Archer Opa, o Note aqui Ah, de novo Cara, ele tá se encontrando aí, Note Ah, não Opa Espera assim É, quarta volta Eu tô na quarta volta Eu também Nossa Ah, não Eu vou cair pra fora Eu cair pra fora Aí Tô caindo infinito Eu buguei Nossa, eu buguei Eu buguei Eu buguei Aconteceu Eu bati no parede invisível Não, velho Era pra eu cair pra fora do mapa Eu bati no parede invisível Eu voltei Eu buguei igual o Luffy Tá ligado Eu fiquei No Negócio preto Eu tive que sair da equipe Fraco também Tô na minha última volta Hum, caí pra fora Eu também tô Voltei Eu tô na quarta Eu vou pra minha última volta agora Ah Ah, Madre Eu já perdi, não perdi? Quebra o Tuxi Quebra o Tuxi É isso que eu vou fazer Que isso E aí, Tuxi? Eu não, eu não, eu não, eu não Ah, o Tuxi é da minha equipe Mano, não tinha como Eu zoal o Tuxi Quem foi que ficou no meu furacão? Ah, mano Eu já ganhei, eu acho Ai, calma O carro bugou aqui, velho Ah, o Nosh me deixou lá atrás, velho É, agora eu tô na minha última volta Eu já terminei Só não vou ficar dando volta pelo marco Opa Ah, então foi o Nosh O Nosh tá Não, eu fiz a sexta Eu fiz a sexta agora Ah, tá Mas já terminou o Nosh Olha, eu terminei agora, mano Cheguei Não, eu tô só na Nosh Mas faz tempo que você terminou O Luff que tá O Luff caiu Olha o carro dele Ele caiu Mas foi embora Tá bem Meu Deus Nossa, o Nosh O Luff terminou agora Olha o Nosh, velho Eu já tô explodido, mano Que isso Não Ó, o Tosh me jogou aqui na pedra, ó Ô, Luffy Vai tirando Fiquei certinho aqui, ó É, galera Tudo bem com vocês? Mas, bom Ó, galera Pelo jeito que aconteceu aqui Os caras tão se matando, velho Pelo jeito o Tosh terminou em primeiro Em segundo lugar o Nosh Em terceiro lugar eu E em quarto lugar o Luffy O Luffy era o que tava em primeiro, mano Só que depois você divulgou E depois eu comecei Tipo, todo mundo começou a usar a parâmpia Em cima do Luffy Aí acabou Morrendo e Ó a bola, mano A bola de futebol aqui Calma aí Tem uma bola voadora aqui Vocês não tão vendo não? Não A bola aqui? Peraí, peraí, peraí Os caras não podem me empurrar Aqui, ó Ixi, tá invisível a bola Tô vendo não Aqui, ó Tô passei em cima dela Ah, agora eu vi, agora eu vi Apareceu pra mim Meu Deus, véi Os caras me chutando aqui Tchau, Luffy Vou se encontrar Tchau Ah, não Nossa, esse cai que você ia ficar todo bugado, mano Só consegue sair É, aí que tá nesse negocinho, né? Aham O bush que tava me dando raiva, cara Porque vocês passavam pra pegar o bush E quando eu passava, tipo, já não tinha mais bush Aí eu ficava assim, véi Aí eu pegava todos os bushs Nossa, troca de lugar comigo, véi Ah, não, volta Vem noite Nossa, quase que eu dou um chute no cacá agora Beleza Eu fiquei exaltado Mas, ó Galera Eu espero que vocês tenham Os caras não deixam chegar ali na ponta, mano Dolores, você é empurrado Vem pra cá Peraí, ô Luffy Eu quero que você faça o negócio É, vem me empurrar aqui Tá Nossa, a game foi muito longe Toshi, me empurra Hum, beleza, cacá Vai, vai, me empurra assim Vai, eu não vou suar É, tô com resistência ainda Vai, Toshi, me empurra, me empurra, me empurra Nossa Oh, Toshi, não Eu tô vivo ainda, hein Beleza Eu buguei Tá, pega Ih, rapaz Ai, eu fui junto Beleza Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Mas, espero que vocês tenham gostado Um vídeo bem diferenciado Obrigadão, aí, ô Luffy Ao noite, ao Toshi Pela participação É, baixa esse mapa Que ela tá muito bem feita Joga com seus amigos Vale, muito a pena A gente usou aqui o Emov E o Rocket Launcher, velho E é praticamente isso Muito obrigado a todos Valeu, falou e fui É nóis Oh, yeah Falou 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 Salve aqui